Olá, tudo bem? Então, já passamos da primeira metade do ano. É, se o nosso telespectador se der conta, agora, mês de julho, a gente começa a trabalhar. Eu digo começa a trabalhar por quê? Porque aquilo que tinha sido feito no segundo semestre e não foi feito, fica para o segundo semestre. E, entre outras coisas, também o EXA. Mas isso é assunto para o meu companheiro Corá. O que eu quero falar é que, na semana passada, se o senhor e a senhora estão lembrados, a gente comentou aqui sobre o projeto, aquele polêmico da Câmara de Vereadores, sobre a Câmara Itinerante. Vamos recapitular. O que é a Câmara Itinerante? Câmara Itinerante são as sessões ou as reuniões do Legislativo realizadas nos bairros, nos distritos, em cada uma das localidades do município, fora da sede normal da Câmara de Vereadores. Eu conversei com o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Kiko Paese, do PP, e ele me falou que o processo, então, deveria ter sido votado na segunda-feira passada. Mas os vereadores entenderam de enviar esse processo para a DPM, a Delegações das Prefeituras Municipais do Estado do Rio Grande do Sul, que é um órgão do governo do Estado que auxilia, que dá um parecer jurídico sobre a legalidade, sobre a juridicidade, sobre os efeitos que esse processo que está sendo levado à votação tem sobre a comunidade. A expectativa, então, é que na segunda-feira se vote esse projeto. Eu, conversando com o vereador presidente Kiko Paese, e me dizia ele que dificilmente esse projeto não vai à votação na próxima segunda-feira, já no mês de julho, o sétimo mês do ano. Outro assunto que eu quero deixar para vocês pensarem em casa hoje é sobre aquelas orquestrações, ou seja, as movimentações, ou seja, as reuniões que não estão acontecendo em Farroupilha na implantação desse trem regional, esse tão falado e tão badalado trem regional, que ligaria, estendendo os municípios, ou ligando, melhor dizendo, os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi, Carlos Barbosa, Farroupilha e Caxias do Sul. E seria todo um transporte da nossa produção para que futuramente sejam levados para esse tão sonhado aeroporto regional, que é um terceiro assunto que se encaixa também junto com o assunto do trem regional. Para se ter uma ideia, uma locomotiva equivale a seis carretas. Ela pode carregar numa locomotiva só o equivalente ao que seria necessário para se transportar com seis carretas, poluindo aí a nossa atmosfera, terminando com o nosso meio ambiente, porque com essa queima de tanto combustível, se vê que o meio ambiente fica bastante prejudicado. Então, esse assunto eu quero deixar para o debate de cada um dos senhores, cada uma das senhoras, na sua comunidade, nas suas entidades, que representam o que o que Farroupilha está fazendo em busca da implantação desse tão sonhado trem regional, que tem muito a ver com o tão sonhado aeroporto regional. Um abraço a todos.